Você me ama bem assim como eu sou Você me trata assim com tanto amor E sempre liga pra saber como estou Até parece que é um sonho real O nosso amor é algo tão natural Não me acorde, não quero acordar Logo eu que pensei que o amor fosse só ilusão Logo eu que jurei jamais me apaixonar de novo Um sonho real em que você e eu Eu vou contar como aconteceu Te vi e finalmente acreditei Qual a mão vai chegar, qual a mão vai acabar Eu tô fria antes de conhecer O amor que vivo com você Eu jamais vou deixar você Eu não vou perceber Eu não vou perceber Beijo 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 Beijo